Hora de virar a página do Bate Pronto pra falar do Luizito Soares, fumaça danada lá no Sul. E o Renato Gaúcho conversou com a imprensa, concedeu entrevista coletiva e falou sobre a situação do Soares. Fica, sai, como é que anda o papo com o Soares também no dia a dia? Vamos acompanhar o que disse o técnico do Grêmio. É um assunto que tá virando, né, uma novela mexicana, né? Toda hora, toda entrevista que eu venho dar, tenho que falar do Soares. O Soares é um problema que tá entregue ao presidente do clube, à diretoria do clube. Isso tudo que tem saído não deixa de ser verdade. Mas é um caso que somente a diretoria, juntamente com o presidente, pode decidir. Eles têm conversado, têm trocado ideias. E eu, como treinador e hierarquia do clube, eu tenho que comandar meu grupo, meu time. Enquanto eles têm conversado aí, vê se vocês chegam num denominador comum, né? Porque dia 2 fecha a janela, né? Então, até dia 2, digamos que eu estou quieto. A partir do dia 2, a gente vai ver o que vai acontecer. Espero que nós tenhamos um final feliz, né? Até dia 2. Porque essa novela tem que acabar. E ela vai acabar, pode ter certeza. Por enquanto, tem entrega ao presidente do clube e à diretoria do clube. Há muito tempo que eles vêm conversando, pra ver se vocês chegam nesse denominador comum. Então, esse é um item. Então, até o dia 2, vamos aguardar. Não adianta vocês me pedirem daqui a pouco, ah, sábado ele vai jogar, quarta-feira ele vai jogar. Vamos e correm, tá? Isso aí eu converso com ele no dia a dia. Então, já vou falando pra aliviar a pergunta, se vai jogar ou não vai jogar sábado e quarta-feira. Eu converso bastante, ontem mesmo eu tive uma conversa com o Soares. É a hierarquia do clube, que eu falei. A decisão de se ele vai permanecer ou não é entre ele, presidente e diretoria. Até o dia 2, que se fecha a janela, né? Eu, como treinador, eu gosto sempre de contar com o jogador. Por isso que é um caso à parte, no momento que ele conversa lá com o presidente, com a diretoria, eu converso com ele quase que diariamente, pra saber das condições dele pra ir pro próximo jogo. Então, hoje é quinta-feira. Então, não adianta eu falar se ele vai jogar sábado ou não vai. Eu espero sempre até o último minuto, porque num dia ele pode estar com dor, no outro dia estar sem dor, ou vice-versa. Eu, como treinador, eu conto sempre com o jogador. Agora, é um jogador que vai me dar a resposta, se ele tem condições ou não, de entrar em campo. É bem simples. Então, pra esse jogo de sábado, a resposta é essa, pro jogo de quarta-feira é essa, até a novela mexicana acabar no próximo dia 2. Virou novela. Mauro, César, essa situação aí do Luizito Soares, agora as palavras do Renato Gaúcho, que admitiu que conversa com o Soares no dia a dia, mas também jogou pra diretoria, né? A diretoria vai dizer se ele fica, se ele vai embora. E aí, Mauro César? Eu acho que essa questão, de fato, não... O Renato falou respeito, de forma muito direta, não me pareceu, mas acho que realmente não é ele que tem que responder, né? Ele não é o presidente do clube, ele é o técnico do time de futebol. Quem tem que responder essa questão agora são os dirigentes. Afinal de contas, se o Soares tem um contrato em vigor, ele quer ir embora, então que faça a compensação financeira prevista em contrato, ou busque algum tipo de acordo que compense, né? Porque realmente não tem cabimento nenhum isso. E assim, é as vésperas do confronto com o Flamengo pela Copa do Brasil. É o fim da picada, quer dizer, o timing é sensacional, né? Agora que ele quer ir embora. Agora! Não dá pra esperar um pouquinho, não, Soares? Fazer os jogos aí e tal, tentar final do ano, né? Não, tem que ser agora. É demais, realmente é demais. Eu acho até o seguinte, criou-se uma situação tão ruim que mesmo que ele jogue, como será isso aí? Imagina o jogo quarta-feira lá na arena do Grêmio, aí o Soares vai pro campo, joga mal. O torcedor vai olhar como pro Soares? Pra achar que ele já tá fazendo um copo de bola e vai embora, né? Aí ele sente dor. De fato, pode estar morrendo de dor. Aí ele põe a mão no joelho, aí ele senta no gramado, vem a maca, o cara vai dizer o quê? O que que o Grêmio vai achar? Ah, esse cara vai ir embora. Esse cara não quer jogar no Grêmio. Não dá pra criticar o torcedor que tiver essa reação. Porque ele criou esse problema. Ele criou esse problema. Ele tem um contrato em vigor, um dos maiores salários do futebol brasileiro. O clube lá, com apoio lá de alguns gremistas, me parece, tava fazendo um esforço danado pra poder pagar. O Grêmio vem numa segunda divisão, que evidentemente teve um ano de 2022 com faturamento muito aquém daquilo que poderia ter, né? Porque jogar a Série B é prejuízo, né? Você não disputa as competições internacionais. No ano que tá na Série B e no ano seguinte, pelo menos, ou seja, são pelo menos dois anos fora de Libertadores, Sul-Americano, tudo, né? Então, o que o Soares tá fazendo, de fato, é terrível. Eu acho que o clima já ficou ruim. Com os companheiros também, né? Aí vai entrar em campo, qualquer coisa que ele diga, o cara olha pra ele e vai dizer, pô, esse cara quer ir embora, pô. Agora tá aqui falando, pô. Quando ele dá uma bronca no outro, pô, não passou a bola, pô, não marcou. Pô, vai jogar comércio. E tudo cobrado, exatamente, a moda. A gente tá vendo todo mundo chegando no Inter Miami, né? Tá chegando o Inésio, você falou aí. Chegou Alba, chegou o Busquets, aquela panela lá. Ficou maluco, é? Agora é o seguinte. Vou colar em férias, né? Vou colar, né? Você já falou assim, os veteranos do Barcelona vão fazer a cola de férias em Miami. Vou colar em férias. Agora, eu li alguma coisa. E aí, tem muita coisa que sai, que também não pode não ser verdade. Mas parece que já houve uma aproximação da direção do Grêmio com esse Inter Miami pra eles poderem conversar a respeito de uma compensação, né? Parece que o Soares fala, eu devolvo aquilo que eu recebi, mas é abaixo da multa. E parece que o Grêmio tá se aproximando do Inter Miami. E quem vai pagar 70 milhões e não joga dois em 37 anos, né? Não vai pagar 70 milhões, mas pelo menos tá começando uma coisa mais séria. Tipo, ó, nós pagamos 20, queremos 30, sei lá. Parece que eles estão conversando. Eu acho que não há mais condição de o Soares continuar no Grêmio, depois disso tudo. Até pelo que o Mauro falou. Não sei que ele faça dois, três gols do jogo. E o Grêmio joga amanhã à noite, às 21h, à noite contra o Atlético Mineiro. Não dá pra jogar. Acho que a condição agora ficou aquela coisa do... Ele chegou, pô, que legal. O cara optou pelo Flamengo, optou pelo Grêmio, né? Saiu do Nacional, clube do coração dele. O que é que é a ilusão de torcedor, né? E não tá mal, né? E não tá mal, o atireiro do time. Agora ele pode... Ele pode ir para os Estados Unidos, deixar o pato aí do Paulo, pronto, pronto. Ele com todo o problema aí, Flávio Dô, ele é o artilheiro do time e artilheiro de assistência. Então, mas o cara vem... O cara vem, isso é um trabalho profissional. O cara vem porque tem uma proposta extraordinária de trabalho. Como disse o Mauro, o maior salário do Brasil, ganhou fortuna. Aqui perto do Uruguai e tal. E o cara vem, não é por amor, a camisa. O cara vem porque é o trabalho dele. É a coisa melhor que apareceu pra ele. Aí, de repente, apareceu uma outra coisa que mexeu com ele. Voltar com os caras, Estados Unidos e tal, não sei o quê. E o cara tá querendo cair fora. Só que, realmente, o Grêmio investiu pesado. Fiz um esforço acima do normal. E tem que ter uma compensação. Mas, assim, aí vamos dizer que não aconteceu acordo. O torcedor que se iludiu, achou que era coisa de amor. Não, jogaram... Por que o Suárez teria amor pelo Grêmio? É grana. Então, agora, gerou o desamor. Eu acho que eu não vejo mais jeito. Vai ter que sair. Vai ter que chegar num acordo lá e vai ter que sair. Vai pro Inter de Miami e tal. Vai cuidar da vida dele. Acho que o amor já foi rompido. Aí já não tem mais jeito. Ele certamente não imaginava que fosse surgir uma outra possibilidade, né? Certamente. Isso aí é parecido com o Vitor Pereira. Exatamente. O Vitor Pereira falou aquela história toda que ele achava vai embora mesmo, assim não fica chato pros dirigentes, não fica chato com o Corinthians. Não é por isso que... Ele deve ter pensado. Não é por isso que eu tô saindo. Mas deixa eu pensar aqui. É por conta disso que assim não fica mal pra ninguém. É a sogra. É. Ele criou essa história da aposentadoria aí. Aí surgiu lá o Flamengo e criou a situação. Se o Suárez pensasse numa possibilidade de sair do Grêmio, ele falaria, olha, eu nem quero ganhar isso tudo aqui, eu só quero a multa menor. Entendeu? Me paguei menos. Um ano de contrato. Passa um ano de contrato, eu quero a multa baixa. Então eu não vou te pagar essa grana. Tudo bem. Eu ganho menos, mas eu quero a multa baixa. Eu quero aí pensar. O Jorge Jesus, quando renovou com o Flamengo, ele tinha lá uma remuneração excelente, aí ganhou aquelas coisas todo em 2019, aí começou a discutir renovação. Aí ele pediu bem mais. E o Flamengo ia pagar. Ia pagar. Certamente ia pagar. Mas aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, evidentemente, estrangulou as finanças de todo mundo, né? De quase todo mundo. Alguns segmentos da economia ganharam dinheiro na pandemia, né? Sites de internet, e-commerce e tal. Algumas coisas que não conseguiram ter. Porque o pessoal ficava em casa, né? Enfim. Mas o futebol parou. Então o clube passou a faturar menos. Eles continuaram negociando, renovaram o contrato. Ele teve um aumento ainda assim, mas não o que ele queria. E ele colocou aqui uma multa de um milhão de euros. Que é a multa baixa. Aí surgiu lá o Benfica. Pagou um milhão de euros. Um abraço. Tchau. Aí o pessoal, por que ele botou a multa mais alta? Justamente pela negociação. Ah, vocês não vão me dar tudo o que eu quero? Então eu quero uma multa baixa. Por quê? O Portuguesa já pensava numa possibilidade de meter o pé. Talvez não o Benfica, mas algumas chances de voltar para a Europa? Claro. Praticamente todo europeu que vem para cá, o cara que jogou na Europa, por causa dele é Uruguai, mas jogou a vida inteira quase na Europa, ele pensa certamente em uma possibilidade de voltar para o principal mercado. Mercado de mais visibilidade. É natural que seja assim. O Suárez certamente não pensava que ia surgir alguma outra coisa nova assim. Ele nem imaginava, o Messi estava jogando lá na Copa do Mundo, no Paris Saint-Germain. Ninguém sabia que o Messi era nos Estados Unidos. É, nos Estados Unidos. Então surgiu um fato novo. Podia voltar para o Barcelona. Se tivesse voltado no tempo, talvez ele falasse, dizendo que ele quer devolver o dinheiro, ele teria feito um acordo para pagar metade ou menos do que ele ganha no Grêmio, e ele ia falar, olha, eu quero uma multa baixa. De quanto? Ou então, como fez o Rafinha, a condição do Flamengo. Ele veio de graça, sem multa, porque acabou o contrato dele com o Baia, e ele colocou uma cláusula, que era, havendo uma proposta da Europa, eu saio sem pagamento de multa. Do Brasil, a multa era até que era isso, 70 milhões. Uma multa absurda que ninguém pagaria. Ou seja, você não vai jogar em um clube brasileiro. Mas para fora, aí o Olympiacos, quando veio contratar, o Rafinha saiu sem custo nenhum, porque ele tinha essa cláusula. O Soares nem essa cláusula colocou no Futebol Internacional. Então, eu presumo que ele nem imaginava que isso fosse acontecer. Ele pensou, agora eu vou sossegar meu canto aqui na América do Sul, estou perto de Montevideo, estou perto do Uruguai, vou jogar no Grêmio, o grande do Grêmio, de volta à primeira divisão. São dois anos de contrato, um ano a gente classifica para a Libertadores, ano que vem eu jogo a Libertadores pelo Grêmio, de repente até escolhendo mais os jogos, por conta das questões físicas e da idade. Aí, de repente, vem o Messi e fala, pô, vem aqui para Miami, vamos fazer a compra no mercado juntos. Eu e você empurrando o carrinho. E ele mostrou aquela foto. Então, nós dois empurrando o carrinho. Pega essa criança, vamos para a Disney aqui do lado. A gente vai aqui, tem um lugar aqui que vende mate, o chimarrão dele já mate. As coisas acontecem. Exato, sai todo mundo naqueles carros lá de americanos. Mas isso é a verdade mesmo, eu sei o que o Mauro está falando, aconteceu comigo no final de carreira. Eu chego no... Estou lá em Salvador, tinha acabado o contrato com o Corinthians, sou de Nazaré, fui para Salvador, veio a Dilson, não sai, contei com o Paulo Carneiro. O Paulo Carneiro mesmo chuparia. Ô, vocês dois não queriam jogar no Vitória, não? E eu estava voltando no ligamento cruzado, na lesão de cruzado. Aí eu falei... Eu estava com proposta para vir para o Fluminense, para o São Caetano, Santos e o América do... E o Cruz Azul do México. Mas estava voltando de lesão, né? Aí eu falei, eu vou ficar quatro meses aqui, recupero, que lá o departamento do México do Vitória é... É bom. Bom, digo, vou ficar quatro meses aqui. Eu falei, eu topo. Agora é o seguinte, ó. Multa rescisória de um real e o salário de 35 mil. Paulo Carneiro na hora. Aí Dilson falou, isso é ele, eu não. Essa é a proposta dele. Fiquei os três meses e fui para o Mundo Árabe. E foi legal. Foi legal. Fui campeão baiano e chegamos naquela semifinal de Copa do Brasil que perdemos o Flamengo no Maracanã. E aí Dilson ficou preso porque ele tinha salário alto e a multa muito alta. Eu saí com quatro meses. O Soares é esse mesmo. Nunca imaginou, vou meter dois anos aqui, vou ganhar mais um cascalho. querendo os maiores, os maiores que ganham mais, falou, quietinho, do Rio Grande do Sul para o Uruguai perto, vou tomar mochinho marrão, aí Messi veio e estragou tudo. Ô, a barca está vindo todo mundo para cá. Resolve aí. E agora, pelo que a gente tem de formação, o Jordi Alba já acertou, tem o Busquets, tem o Messi, o Iniesta está em negociação com o... E o time é fraco, só toma a goleada. É, está entre os últimos colocados. Está entre os últimos colocados da Major League Soccer. E o Messi já vai estrear no próximo jogo, que não é pela Major League Soccer, é por um torneio lá de clubes do México com clubes dos Estados Unidos, contra o Cruz Azul. Parece que vai acontecer a estreia do Lionel Messi. E é aquela coisa, né, Mauro? E tudo o que ele não queria, jogar em sintético. Lá, a Major League Soccer são todos sintéticos, né? São sintéticos sintéticos. Porque eles também usam para, sei lá, para outros esportes, né? Futebol americano, enfim. E para eles é mais fácil administrar um campo sintético. Também tem essa questão, né, Mauro? Você falou, está virando a colônia de férias lá o Inter Miami. Aqui no Brasil, o Soares já tem alguns, né, alguns pedidos, alguns, digamos assim, alguns privilégios, né? Por exemplo, voo, ele só viaja na maioria das vezes se for fretado, não joga em gramado sintético, ou seja, não enfrenta Palmeiras, não enfrenta Botafogo, que é o líder do campeonato, não enfrenta o Atlético Paranaense, e ganha uma fortuna. Talvez lá nos Estados Unidos ele possa ter esses privilégios, né, e dividindo, né, o protagonismo com Messi, com Iniesta, com Busquets, com o Jordi Alba, né, talvez seja até melhor para ele mesmo nessa situação. É, sim, é um campeonato menos competitivo, um calendário mais suave, enfim, acho que ele está pensando nessa coisa toda, ele está próximo ali de outros caras do Messi, eventualmente de outros ex-companheiros, né, que eu falei, é um colônia de férias, mas o League Soccer não é uma competição que você vai tratar como o cara jogava o campeonato espanhol, o campeonato inglês, jogou o holandês, e mesmo aqui o campeonato brasileiro, aqui, lógico, o nível técnico do futebol praticado no Brasil não é o mesmo dos principais países europeus, mas aqui o coro come, competições aqui são duras, jogos são pegados, nesse ponto até o futebol brasileiro evoluiu nos últimos anos, são jogos mais intensos, né, América do Sul tem adversários importantes aqui, e lá vai ser um ritmo mais tranquilo, acho que mais maneiro ali e tal, de repente pegar um time com a marcação mais frouxa, aquelas jogadas bonitas, vai ver um monte de gol bonito, de repente, dos caras tabelando, né, como se fosse a defesa do Santos contra o São Paulo no domingo, né, na base do treino, uma coisa absurda, o gol do Pato, então, ficaram olhando ali, o coitado lá, entrava, das azagas do Santos, mas ele bate bonito, não é, o gol foi bonito, fica olhando de perto aquele toquinho do Pato, muito bonito, a postura dos marcadores, se é que pode chamar assim, então, acho que é assim, os caras vão em busca disso, né, o próprio Messi, o Messi abriu, o Messi acabou de ser campeão do mundo em nenhum ano, o Messi seria, obviamente, um cara que faria ainda uma diferença jogando numa liga importante, ele abriu mão disso, quer dizer, optou por um, o que eu falei, é uma coluna de férias, por mais que algumas pessoas tentem colocar a liga americana como se fosse, não é, claro que não é, não é uma liga tão competitiva, tão disputada, por isso que esses caras estão indo para lá, ah, o cara morava na Europa também, em países onde você não tem assalto a toda hora, onde também é uma, a segurança, então, acho que não é essa questão exatamente, só é essa questão, e agora, pelo que eu estou acompanhando em rede social, o Messi, quando chega para treinar no Inter Miami, já tem uma concentração ali de torcedores, tal, já chega uma galera ali pedir autógrafo, eles treinam no meio dos caras lá, se bobear, é que é Miami e tal, né, se não seria, tinha galinha, bode, uma varz esse Inter Miami, é verdade, eles precisam se organizar, eu não sei quem foi que falou, vai ter que mexer aqui para poder organizar, ter um mínimo de cuidado, é claro que o Messi pode passear de carrinho lá, mas a colônia argentina lá, a colônia latina, sabe quem é o Messi, pô, o americano pode não saber, mas o latino sabe, vai virar, daqui a pouco vai virar um fusoê, vai ter que trabalhar com segurança e tal, para ter o mínimo de condição para eles trabalharem, não pode ser, assim, entrando cachorro, entrando criança com carrinho de bebê, pode ser assim o negócio, tipo, é o Soares que está aí, né, nessa novela, fica, não fica, e tem o Luan, e é um saco para o Renato também, também administrar tudo isso, saco, porque, ele é o melhor jogador do time dele, aí, vai, não vai, é duro para caramba, às vésperas, como disse o Mauro César, às vésperas de uma decisão pela Copa do Brasil, jogo importantíssimo contra o Flamengo, e o Grêmio, obviamente, quando trouxe o Soares, imaginou ele jogando esses jogos, esses grandes jogos, enfim, virou um problema, e até semanas atrás, a gente discutia aqui no Bate Pronto, a aposentadoria do Luizito Soares, agora a gente está falando de uma possível saída dele para o futebol dos Estados Unidos, tem tudo isso envolvido, mas o presidente do Grêmio foi ligeiro, falou, não, tudo bem, você quer se aposentar, e aí, eu não sabia disso, quando você tem um contrato de atividade, e você quer se aposentar, você dormindo, tem que ficar 30, para voltar a jogar, 30 meses parar, 30 meses, que o do Estado falou, o quê? Não vou mais não, ligeiro, né?